Muito bem, dona Mari Verdam. Gente, um caminhão carregado com caixas de papelão pegou fogo nessa madrugada na avenida Ranufo Marques Leal. O caminhão seguia de Campo Grande para o interior do estado de São Paulo. E o desastre só não foi maior porque um carro que vinha atrás alertou o motorista e acionou o corpo de bombeiros. Direto para as ruas, Alfredo Neto. No início da madrugada desta quinta-feira, uma carreta que transportava aproximadamente 17 toneladas de caixas de papelão que seriam utilizadas para coberturas de pizza no interior paulista acabou pegando fogo na Ranufo Marques Leal. A carreta que tinha saído de Campo Grande estava passando por Três Lagoas, acabou pegando fogo após um curto-circuito em uma das portas do baú. O motorista, um homem de 51 anos, foi avisado por populares que seguiam logo atrás e o carro foi parado, o caminhão foi parado, aonde o corpo de bombeiros precisou intervir para conter as chamas. O cavalo mecânico da carreta, que é um caminhão novo da marca Scania, avaliado em mais de meio milhão de reais, precisou ser removido do local para evitar de ser queimado. Felizmente, a carga só queimou um terço e não se espalhou para o baú e nem pegando a carreta. O motorista, ainda bastante nervoso, ligou para o proprietário do caminhão, que também é dono da carga, e informou o ocorrido. A carga ficou esparramada pela Ranufo Marques Leal e o motorista precisou ficar em Três Lagoas até que a seguradora fosse informada e fosse até o local para poder fazer o levantamento do prejuízo. Essa carga de caixas de pizzas saiu de Campo Grande e seriam entregues nesta quinta-feira na cidade de Guarulhos, em São Paulo. Agora, o caso segue investigado pela Polícia Civil e também pelo Corpo de Bombeiros, que fez o primeiro atendimento no local e conteve essas chamas que quase destruiu esse conjunto entre cavalo mecânico e carreta pertencente a uma indústria da capital. Legenda Adriana Zanotto